Fala aí moçada, como é que tá? Filipe Braçuca aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meios de comunicação mais utilizados pelos brasileiros, ok? TV, rádio, jornal, páginas na internet, várias coisas que são mais consumidas no Brasil. Muitas vezes quando você começa a aprender o idioma, você quer saber o que é que as pessoas nesse país que você tá aprendendo o idioma, consomem. Essas pessoas, o que é que essas pessoas vêem? Elas conversam sobre o quê durante o dia? Qual é o assunto do dia? Qual é o assunto da vez? Então é muito importante que você saiba dessas coisas, ok? Mas lembrando também, cuidado com as notícias, porque muitas vezes tem muitas notícias negativas que tiram muito o seu ânimo, a sua energia, ok? Então eu tô compartilhando esses meios de comunicações, mas sempre também com moderação, ok? Porque tem muitas notícias que... Nossa, faz anos e mais anos que eu não vejo jornal e minha vida melhorou um milhão de vezes, porque você já não fica paranoico e tudo mais. Sendo que você vai encontrar também coisas muito boas, ok? Nesses canais de comunicação. Rádio também e tudo mais. Outra coisa é que muitas dessas páginas têm aplicativo que você pode baixar pra você acessar diretamente do seu celular. Então a lista com essas páginas estão publicadas no blog, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no vídeo mesmo que eu posso colocar aqui, pra que você acesse e que você conheça os meios de comunicações mais usados pelos brasileiros, ok? Quando você chegar no Brasil, você vai saber do que é que as pessoas estão comentando, ok? As notícias que as pessoas estão falando, beleza? Então galera, grande abraço aí pra vocês, ok? Muito obrigado por ver os vídeos no canal. Como sempre, se você acha que os vídeos são úteis, se você já aprendeu várias coisas com os vídeos que eu coloco na internet, eu peço, por favor, que compartilhe os vídeos, ok? Isso ajuda muito pra que outras pessoas conheçam o meu trabalho na internet e que, claro, a comunidade vá crescendo cada vez mais, beleza? Se você é brasileiro e tá vendo esse vídeo, porque eu sei que tem muitos brasileiros também que vê os vídeos aqui na internet com as dicas de aprender idiomas. Eu falo sobre português, mas as dicas se aplicam a qualquer outro idioma. Então se você é brasileiro, você está vendo esse vídeo, e se você quiser colaborar com algumas outras páginas do Brasil que sejam muito utilizadas por nós, brasileiros. Fique à vontade e deixe um comentário aí no vídeo, beleza? Então grande abraço, galera. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.